Com a minha voz não necessitaria tanto o microfone, mas acho que talvez para as gravações fique melhor. Então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema, a gente sempre inicia dizendo que Jesus nos ampare para que a gente consiga bastante simplicidade e produtividade. A primeira parte talvez seja um pouco cansativa, eu espero que não enjoem muito vocês. Se quiserem apagar essas luzes da frente aqui, não reflete a careca. Agora, vamos ver. Posso cantar também. Foi. Deu. Obrigado, querido. Então tá, vamos começar, vamos tentar mais ou menos dar uma visão de infinito assim na nossa caminhada. Então o que a gente tem é a ideia que a ciência tem de onde nós surgimos. De uma gigantesca, uma grande explosão que ocorreu há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Eu não me lembro se eu já contei, às vezes eu repito algumas coisas. Eu sou um pouco emotivo em alguns momentos, então só estou vendo filmes. Desde que as minhas filhas moravam comigo, desde que as minhas filhas moravam comigo, elas já ficavam esperando para ver se eu ia chorar numa parte boa do filme, assim. E eu chorava mesmo, né? Mas eu não choro só em filmes. Eu lendo livros de física, eu também choro, por incrível que pareça. E esse foi o momento, porque eu sempre imaginava esse universo infinito, que são bilhões de anos-luz em todas as direções. É uma coisa gigantesca. O sol é um grãozinho de areia perto de Betelguelas, que são estrelas de primeira grandeza mesmo. E eu ficava imaginando que coisa gigantesca explodiu para gerar todo o universo. Eu sempre tinha essa coisa comigo. E estudando isso, eu descobri que essa explosão se deu a partir de algo milhares de vezes menor que um arco. É para a gente se desmanchar. Uma coisa milhares de vezes menor que um átomo explodiu e deu ao nosso universo. Então, não temos a menor ideia de nada mesmo. A coisa é imensamente gigantesca. E aí, então, deu essa explosão, começa a aparecer as subpartículas, a gente não entende nada disso. Era muito quente, 10 a 27 graus, até nós chegarmos a menos 200. E ocorre, semelhante ao algodão doce, como a gente faz o algodão doce naquela varinha, a gente vai passando e vai fazendo aquela bola de algodão. Ocorre isso, então, com os átomos, os primeiros átomos que se formam, que é o átomo de hidrogênio. Um próton e um elétron girando em torno. Então, eu queria mostrar para vocês aqui as imagens dessa explosão e a formação das primeiras estrelas. que dentro da física, a gente já abordou isso aqui uma vez, os físicos sempre colocam isso. Quando a gente não entende nada, a gente dá um nome bonito. Por exemplo, isso aqui a gente não tem a menor ideia. Então, como é que se chama o Big Bang? Singularidade. O nome é bonito, quer dizer, não tem a menor ideia do que aconteceu. Mas aconteceu isso, vocês podem ver a explosão que está tendo aí e a formação das primeiras estrelas bolonas, que são o nosso berçário, as bolas de hidrogênio. E vocês já devem ter visto em algumas caixas, escrito assim, empilhamento máximo, 4 caixas, 10 caixas, porque dependendo da caixa, se eu empilhar demais, esmaga a caixa de baixo. Bom, no caso das estrelas, isso não foi controlado, graças a Deus, né? E aí o que acontece? É átomo de hidrogênio demais em volta daquela bola e ele esmaga os átomos que estão lá no centro. No momento que ele esmaga, ele faz o que se chama uma fusão nuclear e larga uma energia. Então, aquela série que eu estava mostrando para vocês da grande explosão e a formação das estrelas, vocês não viram nada, né? Naturalmente, vão estar pensando assim, mas tem alguma coisa ali? Não viram nada porque realmente não existia a luz. O universo era absolutamente sombrio. Aí depois se brinca, ai Deus, desfaça-se a luz, né? Mas houve então essa compressão e começou a explodir. E eu queria estar numa cadeirinha vendo isso. E começa o céu a acender. Uma estrela aqui, uma estrela ali, uma estrela lá. E esse infinito de estrelas que nós temos ilumina o nosso universo. E nós estamos aonde nessa brincadeira? Lá no início, se nós formos pegar o livro dos Espíritos na questão 540, que eu vou de seguida, eu repito ela, porque ela mobiliza a minha maneira de ser, que pergunta assim, para o que nós estamos aqui? Para que serve o encarnado? É linda e longa a resposta, mas que dizemos, estamos aqui para crescer e fazer crescer. Eu sempre trago isso comigo, crescer e fazer crescer, dentro do possível. Nem que seja um jardim mais bonito, uma casa mais limpa, crescer e fazer crescer. E aí tem essa passagem no final. E é assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcântico. Então nós começamos lá no átomo. Onde é que ele nasce? Esse tempo eu vi um pessoal comentando num grupo e eu disse assim, tá, mas quando é que surge um espírito simples e ignorante? Começa lá no átomo, não é um espírito surge. Deus não faz o espírito, nós começamos lá, bem no iníciozinho, né? E a gente pensa assim, espírito no átomo, né? É meio complicado isso, né? A gente já abordou isso, eu vou pedir desculpa de repetir, porque vai ser importante mais tarde. Mas lembra que a gente tinha colocado isso. Se eu tivesse, isso é física, né? Se eu estivesse mexendo no meu computador, chegasse no extraterraco e dissesse o que que é isso? Eu ia dizer, é o meu computador. Ele ia dizer assim, não, mas isso aí dentro. Ele ia dizer, isso é o Windows. Ele ia dizer, eu posso ver o Windows? Ele disse, pode. Só olhar, não, eu queria ver o Windows. Ah, ver o Windows? O Windows tá dentro do computador. Eu posso levar pra ver? Ele ia levar o nosso micro, né? Se ele entendesse, ele ia desmanchar todinho, montar de volta e dizer, olha, aqui não tem Windows nenhum. É só circuito eletrônico, acende e apaga, acende e apaga. Não existe nenhum Windows aqui, só coisinha piscando aqui dentro. Porque assim, 0, 0, 0, 0, 1 é A. 0, 0, 0, 1, 0 é B, é um sistema binário, aceso ou apagado. A gente ia ficar assim, hum, né? Se fosse na época que vinha com DVD, a gente diz, ah, claro, tá aqui, tá no DVD. Ele ia chegar na esquina e diz, não, isso aqui é uma plaquinha de polietilinha de plástico, pintado de alumínio atrás e com furinho, não tem Windows nenhum aí. Isso eu vi numa palestra de física na PUC, um físico apresentando isso. Aonde está o Windows? Exclusivamente na mente de quem fez e na mente de quem usa. É pura informação. Então, se eu desse um comando aqui no computador, você ia ficar, bah, você ia escutando, você deve ter visto isso, né? Que é a informação para que isso acende e apague, acende. Então, por exemplo, se vocês estão vendo essa parte azul aqui, é uma informação para que chegue um comprimento de onda bem curto e aí os olhos interpretam como azul. Essa partezinha vermelha aqui, desse ponto aqui, desse ponte, é um comprimento de onda longa e a gente interpreta. Então, a informação, foi dada uma informação para aquele aparelho e ele produziu, então, isso. Então, alguém deu essa informação e alguém está usando essa informação. O Hernando Guilherme Marais de Andrade, a partir desses estudos, ele pegou aquela ideia, isso aqui, quem tem criança, filhos, netos, é bem legal de fazer, a gente pega um bombril, esfrega, deixa cair em cima de uma folha de papel, vai cair aquela chamada de malha de ferro, né? e bota em cima de um ímã. Elas ficam bem direitinhas, assim, é mágico, alinhadinhas, assim, de acordo com o campo magnético. Se eu andar com a folha para lá e para cá, elas se moldam de acordo com o campo magnético. É mágico isso. E ele diz assim, assim como um ímã gera um campo magnético, nós sabemos por Einstein que há uma quarta dimensão, não vamos deter nisso, nós estamos na terceira, e desta quarta dimensão deve haver alguma coisa que cria esse campo para atuar aqui, na matéria. Então, alguma coisa atua nessa nossa terceira e modela, que vai ser, então, os nossos átomos, até nós aqui modelando. E aí a gente coloca novamente, mas espírito, tem um espírito no átomo. Kardec sempre extremamente cuidadoso, ele não quis dizer assim, não, ele não é um espírito, é um bebê. E aí ele pega uma terminologia de Leibniz, né? E chama de mônada espiritual. Então, é o bebezinho que está nascendo. Então, se vocês quiserem olhar, o berçário do universo são as estrelas novas, aquelas bolas de hidrogênio, ali estão os berçários, os primeiros bebezinhos nascendo, né? Mas, na verdade, estrutura informacional manipulando e gravando uma informação. Por quê? Porque o que é o espírito? A gente sabe que tem três coisas no universo. Deus, espírito e matéria. Então, nós estamos falando de um espírito atuando sobre uma matéria, da criação divina. E o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, nós temos a capacidade de ter inteligência e manipular a matéria para crescermos. Se alguém quiser filosofar, que segundo os espíritos, para dar inteligência à matéria. Aí é para filosofar, né? Mas, enfim. Então, eu nasci lá um átomo de hidrogênio. Eu estou girando um elétron em torno de um próton. Que, na verdade, também não é tão simples assim. Porque se eu botar um próton do tamanho de uma laranja, mais ou menos de 10 centímetros, que tamanho é o elétron que está girando em volta? A cabeça de um alfinete. Porque ele é 1.840 vezes menor que o próton. E aonde que ele estaria girando aqui nessa sala, se ela estivesse nessa cadeira, onde é que ela estaria girando a quase velocidade da luz em volta aqui? Estaria indo quase no Uruguai e quase em São Paulo. Que é 110 mil vezes maior do que o diâmetro do próton. Então, não deve ser fácil tu girar um elétron em torno de um próton. Isso considerando o átomo como um elétron e um próton. Mas, na verdade, nós já sabemos que não é só um elétron em torno de um próton. Mas são um monte de partículas. Os prótons são quarks e tem múrgulos. Isso na física convencional. E agora, os modernos estudos dos aceleradores de radrons estão descobrindo partículas que não deviam existir. E estão aparecendo para incomodar mais um pouco o nosso processo aqui. Mas o fato é que eu aprendi. Gravei, aprendi, gravei. E agora eu já, pá, brincando, eu faço um elétron em torno do próton. Vamos evoluir. E por fusão nuclear surge o hélio. Agora eu sou o cara. Agora eu mexo dois elétrons em torno de dois prótons. Depois eu sou um lítio. Três elétrons em torno de três prótons. E assim eu vou indo ferro. Sessenta elétrons em torno de sessenta prótons. E aí eu começo a fazer a combinação dessas brincadeiras. E aí eu vou construindo a minha evolução. E vejam só. Isso é física, pessoal. Ele diz assim. Não que eu vá dizer que uma pedra pense. Mas um cristal tem uma carga informacional muito mais complexa do que um basalto. Evolução nos minerais. Que os espíritos já nos diziam. E a moderna física agora vem confirmar isso. Então nós estamos caminhando nesse processo. E nesse mecanismo aqui houve toda aquela saculejada, digamos assim, de matéria. Do sol explodiu uma estrela perto do sol. O espio material. E aí eles começaram a gerar em volta do sol pedaços de elementos que foram se juntando. Juntando os planestas e surge a terra com minerais. Não todos os elementos, mas minerais. E aí vem a tal da vida. Que se diz numa das esportes que Deus criou tudo. Na hipótese do cristianismo. Mas a ciência vem tentando entender isso. Não, vamos ver como é que surgiu a vida. Então vocês devem ter estudado desde o início. As hipóteses de Oparin, Miller, Raldani. Eu acho que vocês lembram do colégio. Quem fez o vestibular e tinha que decorar essas coisas. Que achavam que a atmosfera primitiva iria gerar os primeiros aminoácidos. Se fez centenas de testes. Não se conseguiu fazer. Conseguiu alguma glicina, mas não conseguiu fazer. E aí eu vou ser bem rápido nessas tentativas de estudo. De 50 anos para cá, 60 anos para cá. O Gilbert nos diz que a vida só pode ter começado com o RNA. Que já é complexíssimo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas ele teria uma membrana em volta. Senão não teria como ter a célula. Aí então se postula. Você imagina que as membranas surgiram dos mares quentes. Dos respiradores hidrotérmicos. E aí se tentou então fazer bolhas de óleo com RNA replicante. E não só conseguiu fazer a célula. Se ficou tentando muito. E aí o que é a conclusão final da ciência atualmente? Porque uma célula é complexíssima. Tem inúmeros elementos. Inúmeros detalhes que nós não temos. Nem tínhamos ideias antes. Que todos os componentes da vida se formaram ao mesmo tempo e depois se uniram. Bom, essa conclusão já é bem estranha. Alguém está por trás disso. Porque como assim? As coisas foram feitas. Depois foram colocadas numa membraninha. E surgiu a vida. Mas é o que a ciência nos fala atualmente. E o metabolismo? Ou seja, a capacidade não só de eu colocar as coisas ali. Mas ela é captar energia, produzir energia, se reproduzir, que se chama metabolismo. Então assimilar energia, fazer excreção. Esse processo a gente não tem a menor ideia como é que surgiu. E como que ainda pode funcionar até hoje. Uma outra hipótese é a chamada panspermia cósmica. Que a vida teria vindo do espaço. O ano passado, o telescópio Spicer da NASA. Porque agora eles conseguem cada vez mais detetar elementos que antes não eram possíveis. Descobriu que o nosso universo é muito mais rico em carbono do que nós imaginávamos. E o carbono vai ser a origem das nossas estruturas carbonárias. Da nossa vida. Ele é amplo no universo. Então essa ideia é que meteoritos tivessem trazido vida às rochas. Porque a Terra era só rochas aqui assim. Rochas e cristais. A Pizzarello, da Arizona, dedicou a vida dela estudando meteoritos e elementos que vieram nesses meteoritos. E realmente ela conclui que só 3%, 3% do corpo humano é formado por elementos da crosta terrestre. Como fósforo, enxofre, enxofre, cálcio. Nós somos todos aliens. Todo o resto veio dessa chuva de meteoritos. Olha que coisa mais maluca isso. Então os elementos essenciais da vida, como dizem que é o chão, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, vieram de fora. Ao juntar-se eles, formaram então os primeiros aminoácidos, é a opção. Ou talvez tenham vindo aminoácidos prontos. Segue-se as pesquisas. E no meteorito de Murchison se descobre, de carincetenoide, das pesquisas posteriores, que realmente eram ricas em glicina, lamina, ácido glutânico, que são aminoácidos mais comuns, e isovalina e xantina, que são mais raros, prontinhos já, quando caíram na Terra. A sonda Stardust, que foi lançada em 99 para estudar o cometa Wild, também descobriu que os cometas fazem aquela, vão lá longe, passam perto do Sol e voltam. E eles foram estudar o que era aquele gelo que pulverizava, na verdade ele pulverizava glicina, ou seja, pulverizadores de vida no sistema, é algo fantástico. E o rover localiza cianobactérias fossilizadas, que é mais complexo ainda. Então a ideia é que talvez realmente possa ter vindo esses aminoácidos de fora. E o que é que uma criatura com o quinto ano primário, Chico Xavier, recebe de um médico, há 60 anos atrás, quando nós não tínhamos nem, estávamos lá nas ideias do Opari Miller. Ele diz assim, A imensa formália tônica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gêmeos construtores, gêmeos construtores que operavam no orbe que estava nascendo, vemos a seia da Terra recoberto de mares mormos, porque existiam muitos vulcões, então os mares eram aquecidos, ser invadido por uma gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Então parece que foi uma época de muita chuva de meteoritos aqui na Lua, a Lua até segurava um pouco para nós, outros planetas em volta. Dessa geleia cósmica veste o princípio inteligente. E aqui a gente vê, veste o princípio inteligente, que a gente já falou que estava lá no átomo, mas ele dá um nome para tentar deixar mais didático. Em suas primeiras manifestações, que é o que nós vamos chamar de vida. A vida surge assim. E aí a gente faz uma pergunta bem boba, de jardim de infância quase, o que é a vida? Se for em qualquer colégio, perguntar para qualquer menino de estudo de biologia, o que é a vida? Ele vai te dar uma definição, porque ele aprendeu no colégio. O que é a vida? Mas nós vamos tentar procurar essa definição, aí vamos abrir qualquer dicionário e vamos encontrar assim, a vida é um conjunto de propriedades e qualidades e blá 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 blá. Todos vão dizer isso. E a gente pensa assim, a vida é um conjunto de propriedades e de qualidades? Vamos aplicar isso. O que é o sol? Vamos aplicar isso. Um conjunto de propriedades e qualidades. Então, qualidade. É uma bola bonita. É uma qualidade. Que aquece a terra. A definição de sol é uma bola bonita que aquece a terra. Não deu. É bem mais complexo isso. Nós sabemos que é átomos de hidrogênios que foram se formando, e aí novos agora tem vários metais pesados, e diga-se de passagem, nós ainda não entendemos a maior parte do sol. O ano passado também chegou mais um elemento da NASA, para tentar pesquisar coisas que a gente não entende no sol. Mas, enfim, como conjunto de propriedades e qualidades, não dá para... E vírus, que agora está tão em moda. A ciência, até hoje, discute se vírus é vida ou não é vida. E é dividida, se for nos congressos de biologia, tem o grupo que acha que é vida e o grupo que acha que não é vida Por quê? Está bem moderno Porque elas não possuem células, vírus não tem nenhuma célula Como assim vírus não tem nenhuma célula? Não tem por quê? Uma célula está na base de 110 a 100 microns E um vírus é 100 nanomicrons, muito menor Então por isso que é claro que ele não tem célula, ele é muito menor que uma célula E por isso que ele entra na nossa célula para se reproduzir dentro da nossa célula Não tem potencial metabólico, respiração, alimentação, ele não faz isso Seria uma característica de vida E reprodução parasita, ele não tem como se reproduzir um vírus, não tem como se reproduzir Então o que ele faz? Ele chega no hospedeiro, no caso agora nós, vai para dentro da célula e usa o nosso maquinário de DNA E aí por isso que a gente fica doente, ele se enche de vírus lá dentro do nosso núcleo Mas outros dizem que não, é vida sim, porque ele tem material genético E capacidade de evolução, a gente tem visto essas evoluções dos vírus Nosso parêntese aqui é óbvio que é vida Se nós olharmos, o André Luiz já diz assim Surgem os primeiros vírus, os primeiros Porque você já estava lá no átomo aqui Mas os nossos conceitos de vida são complexos Por quê? Porque o que é a vida para a ciência? Agora não vamos ficar no colégio nem no dicionário Vamos pegar assim, os especialistas biólogos, os maiores biólogos da Terra O que é vida? Então por exemplo, o Emeshin, ele faz esse estudo aqui Definindo vida e explicando emergências de ciência e memória Definindo vida A vida como tal não pode ser definida Bem legal isso Daí porque uma definição, claro, não é encontrada Ou seja, ninguém tem a menor ideia O grande geólogo Ernesto Mayer diz assim Segundo Mayer, a vida não pode ser definida Apenas o processo da vida Que é a organização, a nutrição Então falar em materialismo Ah, é materialismo, tá aí O que é vida? Não sei Olha que coisa, né Como a gente acha assim, a ciência A Lee Maglis, que é uma das grandes biólogas inglesas Ela escreveu um livro O que é a vida? Para dizer que Uma definição última de vida Seria como beijar o próprio cotovelo Ou revirar os olhos para enxergar o próprio nervo óptico Ou seja, nós nunca vamos descobrir o que é vida Que coisa impressionante isso Porque é um espírito, né Que nós não conseguimos ainda abarcar com o microscópio E a origem disso Nós vamos ter duas correntes grandes Principalmente no lado ocidental Da Terra Que é o evolucionismo e o criacionismo O evolucionismo é o que eu falei É o Big Bang Que explodiu e foi gerando Uma chamada complexidade crescente E o criacionismo Que Deus fez o mundo Em sete dias Em seis dias e descansou no sétimo E esse referendo O arcebispo de Amiúcha Lá em 1500 a 1600 Foi publicado dois anos depois da morte dele Até ele fez um estudo profundo da Bíblia Olha só Existe um estudo profundo da Bíblia E descobriu Por ali Que Deus criou o mundo No dia 23 de outubro De 4004 a.C. O troço é Pra ninguém botar defeito E se tu perguntar Pro criacionismo Tá Mas a hidratação de carbono Os fósseis Tudo ilusão A gente acha estranho isso Mas quase 50% dos norte-americanos São criacionistas Criacionistas O ano passado Eles inauguraram um museu De 12 milhões de dólares Só mostrando criacionismo E é ensinado nas escolas Então Vê que interessante Como as vezes Quando a gente separa Religião de ciência Fica uma coisa Quebrada Fica uma lacuna Mas aí a gente pergunta E a visão espírita? Qual é a visão espírita? E a doutrina espírita Sempre maravilhosa Não podia deixar por menos É a única Completamente sui generis Porque a doutrina espírita É eminentemente Evolucionista E Criacionista Ela é ambos Pra dar um nó Na cabeça de qualquer um Evolucionista por quê? Porque sem dúvida Houve o Big Bang Não tem nem o que discutir Houve esse Big Bang E mais ainda Lá nasceram os átomos Se nós vamos pegar O consolador de Emmanuel Ele nos diz Que nós viemos De antes dos átomos E vamos além dos arcanjos E eles Mas nós estamos estudando Isso aqui agora Se eles estão estudando Lá pra nós Então imagina Mas antes do Big Bang Nós já viemos Pra depois Começar a nos formar Como átomos E aí seguir até Anjo, arcanjo Então vai acima de Jesus Mas a nossa bolinha Já ficou pequena Então revolucionistas E O pai fez tudo Pro nosso Estamos mergulhados Em Deus Como peixes Num oceano Dizia André Luiz No livro Mecanismo da Medinidade Então nós somos ambos E essa posição Dos cientistas A respeito disso Nós vamos ter Davi Maravilhoso Que nos traz Toda a ideia De evolucionismo E imagina O que ele enfrentou Naquela época Que Deus tinha feito O homem prontinho Adão e Eva Ele dizer que nós viemos Do macaco Que figura forte Conseguir fazer isso E aí nós temos Tudo sobre isso E aí temos Uma corrente Novamente Como tem aquela Dos vírus É vida Não é vida Nós vamos ter Uma corrente Que acha que Tudo surgiu Ao acaso Foi se montando E aí nós estamos Aqui por acaso E correntes Que acham que não Houve um design Inteligente Houve um planejamento Para isso tudo Um deles Que capitaneia É o Michael Birri Embora Só para quem não conheça Alguns criacionistas Adoram o Michael Birri Porque acham que Então Deus fez Mesmo tudo Porque se não Mas não Ele é evolucionista Também Mas por exemplo Ele chama O sistema De complexidade Redutível Seria o que? Para Darwin Eu sou uma Mebinha Aí eu estou Caminhando Bato Num lugar Aí aquilo é ruim Eu vou caminhando Bato Num lugar Aquilo é ruim Eu vou caminhando E aí então Eu começo A produzir Uns pequenos cílios Que daí Quando eu vou Bater Os cílios Bate antes E eu Aí E assim eu vou indo Vou construindo E vou montando Passo a passo Pedacinho por pedacinho Isso é o que Darwin Sempre dizia Sem salto Não pode haver salto Porque tem que ser Passo a passo Obrigado Imagina querido Muito obrigado E aí a gente fica pensando assim Então a natureza não faria Uma proteína Que é algo complexo Que não serve para nada Outra proteína Que não serve para nada Outra proteína Que não serve para nada Aí ele ia fazer Doze proteínas Que não servem para nada Juntar as doze E dar a coagulação Do sangue Ah não Alguém planejou isso aí Alguém bolou Essa coisa aí Porque não O plasmódio É outro também Vários são bem complexos Aqui a gente Não vai se deter muito Nisso E esses dois Eles têm origem russa Pelo nome deles Bob Danof São irmãos Mas são franceses Eles calcularam São biólogos Que a probabilidade De que ocorres por acaso Essas coisas É um em dez na mil Ou seja É praticamente nula Alguma coisa Está coordenando Essa evolução Senão a coisa Não funcionaria Do jeito que é Quando surge lá O primeiro Flagelo Ou seja Uma membraninha Com um rabinho Que gira Não me lembro se eu mostrei Isso para vocês Em outra palestra Aquele rabinho Que gira Num flagelinho Para aquelas células Se mexer na época De Darwin Não tinha microscópio Aquele flagelinho Aquele rabinho É um motor Protônico De quarenta partes Com eixo Rotor Complexíssimo Alguém bolou Aquilo Porque a natureza Não ia fazer Um rotor Que não serve para nada Um sensor Que não serve para nada Então é fantástico Quando a gente começa A olhar sobre esses aspectos Esses saldos quânticos Mas o fato então É que surge a célula Com o mecanismo no meio E a gente tinha a ideia Assim Ah não Então a célula É uma membrana Com um núcleo E também não se tinha Microscópio na época Então achava Que era uma pelezinha De gordura Como eu falei Há pouco Eu estava tentando Fazer uma bolha de óleo Só que hoje em dia Se sabe Que uma membrana Não sei se você se lembra Se estudar isso No colégio A gente pegava Pão de sanduíche Passava manteiga De um lado Juntava dois Para imitar as células Quem tinha laboratório De biologia Aí a água não passava Aí a gente fazia Porinho Tinha os transportes ativos Os transportes passivos É complexíssimo A bolinha da célula Dentro então Nem se fala E fora isso Que surgem coisas Bactérias Prontinhas Que fazem determinada coisa Que também não serve Para nada elas fazerem Mas estão ali Então surgem Essas chamadas Cloroplastos Prontinhos Complexíssimos E depois surge A mitocôndria Que é outro Complexíssimo Uma bactéria Complexíssima E elas migram Para dentro das células Migram Para dentro das células Para ter uma ideia Da complexidade Na mitocôndria É ela que dá Toda a nossa energia Nossa gasolina Que é o chamado Trifosfato de adenosina O ATP Então eu como um sanduíche Ele entra para a célula Vai lá na mitocôndria E aí eu começo a quebrar O sanduíche Em ácido lácteo Ácido pirúvico Até chegar No trifosfato de adenosina Aí eu pisco Quando eu pisco Eu gastei energia Ficou Difosfato de energia Aí eu tenho que comer Mais uma coisinha Para Aí eu respiro Aí gastei E isso aqui Quando elas estão Assistindo palestrinha Elas estão lá Há mil Fazendo o trifosfato Para nós não cairmos para o lado Porque até o equilíbrio Tem que estar gastando energia E há uns dois anos atrás Eu gostava muito De assistir As pesquisas No Instituto de Bioquímica Da URGS Ali Eu fui assistir uma palestra Do doutorano Que tinha vindo Dos Estados Unidos Por dois anos Num trabalho Que eles estavam fazendo Há quatro anos Nos Estados Unidos Para tentar entender A mitocôndria Isso há dois anos atrás Nós ainda estamos tentando entender A mitocôndria A riqueza disso E ela nasce prontinha E migra para dentro Das nossas células E aí nós passamos a ter Esse espetáculo Que é a nossa célula E é a que então Tem cloroplasto O cloroplasto Produz a fotossíntese E daí surge então A nossa terra Que era assim Surge o verdinho Primeiro nos mares Depois avança E vai surgindo E uma coisa linda Nisso também É que isso não surge assim Isso é feito Os espíritos nos dizem A gente está aqui agora Daqui a pouquinho A gente desencarna Vai fazer o que No plano espiritual Eu sempre brinco com isso É uma brincadeira Eu sempre fazemos Nos grupos de estudos Da nossa casa Eu sempre dizia assim O que você quer fazer Assim que você morrer Vai morrer hoje Agora O que você vai fazer lá em cima A pessoa vai querer Mas se você não sabe O que você vai fazer Está mal Ah né Eu quero fazer isso Então faz agora Nós já estamos vivendo A eternidade Já estamos fazendo Eu quero pesquisar Eu quero fazer isso Eu quero fazer E claro A gente vai para lá Fica sempre dois séculos Às vezes três Entre uma encarnação E outro E produzindo Crescendo E fazendo E muitos de nós Vamos trabalhar Pela criação Então os geólogos Vão trabalhar Desde naquela época Por exemplo A terra Era um bloco só de terra Que era A pangeia Se chamava Aí semelhante Quando a gente Ferve ovo A casca quebra Por causa do calor No meio da terra E a camada de terra Que a gente chama de terra É só 40 quilômetros Ela trincou Trincou E se separou Que são os continentes Claro que Tudo muito bem bolado Se tivesse que botar Todo mundo numa terra Só nós tínhamos matado A pau todo mundo Não tinha sobrado ninguém Tinha que dar uma separada Assim né Nós vamos ficar um pouquinho Distante um do outro Aqui os incas Ficaram por mais de dois mil anos A gente não tinha nem ideia Que eles existiam Eles se matando Entre eles Que era um jogo duro também Depois nós íamos matando tudo Era aquela coisa Que a gente fazia Mas enfim Mas o que é legal Isso Então os geólogos Trabalhando isso Outros trabalhando A partir da atmosfera E outros trabalhando Cada elemento Então cada passarinho Que vocês veem Assim que eles dizem Meu Deus Mas alguém pintou isso Alguém pintou Algum espírito lá Ficou bolando Um passarinho Com cores Que a genética Vai gerar essa cor Que algum vai fazer Essa flor Olha a flor do maracujá O cara que fez isso Pirou na batatinha Ficou horas Não Mas eu quero fazer Mais um ramalete Depois vai abrir No meio Eu namorei uma menina Na época Eu fazia a faculdade Eu namorei uma menina Que fazia a faculdade Durante três anos Nós colecionávamos Orquídeas Depois nós separamos Ela ficou com a coleção Foi uma grande perda A minha maior perda Querida Que coisa Já desencarnou Até com 56 anos Uns anos atrás Teve um aneurisma E desencarnou A gente Os planos do pai A gente não sabe Mas era um amor de querida Mas então A beleza Cada orquídeo É uma coisa linda Então a natureza Vai se enchendo De beleza De nós Cocriando com o pai Olha que lindo isso E aí claro Como eu falei Depois surge Esse flageluzinho Que é um motor Protônico de 40 partes Nós começamos A nos locomover Com mais mitocôndria Dando mais energia E surge Então o chamado Reino animal Primeiro nos mares Vamos ser meio rapidinho Aqui E aí surge O animal Na terra E desses animais Alguns de nós Então nos desenvolvemos Um pouquinho E surgimos nós Então essa é a caminhada Que a gente vem fazendo Olha que linda Essa caminhada Desabrochando E construindo Agora não é mais uma bolinha Em torno do outro Mas são bilhões de bolinhas Quintilhões de bolinhas Que nós mexemos Para lá e para cá E nessa sequência Da evolução aqui A gente pega A complexidade Que é uma criatura dessa E pega daí uma pessoa E vamos fazer aquela Mesma brincadeira Do computador Onde é que está o Windows? E a ciência fez isso Onde é que está o Pedro? Porque eu estou vendo o Pedro O Pedro está falando O Pedro sonha O Pedro cria O Pedro imagina O Pedro ria O Pedro chora O Pedro tem mais capacidade Que o Antônio O Pedro tem menos capacidade Que a Claudete Enfim E onde é que está o Pedro? E aí nós começamos A ir atrás do Pedro E dessecamos o Pedro Não, na pele não é Mas não está dentro Tem sistema ósseo Tem o nervoso Tem o sistema circulatório Tem órgãos Pedro não está aqui Ah, então deve estar lá na célula Aí a gente começou A descobrir Cada coisinha de célula Cada uma tinha sua função Lá dentro da célula Pedro não está aqui Ah, então está no núcleo E isso foi agora, pessoal Na década de 90 Na década de 90 Nós estávamos exatamente Com essa questão O DNA É o definidor De toda a nossa personalidade Da nossa estrutura Um ser humano Deve ter no mínimo 150 mil genes Alguns apostavam 130 mil genes Se fez o projeto Genoma Quase 10 anos Tentando Descobrir Páginas e páginas De pesquisa Para conseguir Descobrir o genoma humano E se descobriu O ser humano Tem 23 mil genes Um grão de milho 40 mil genes Fomos totalmente humilhados Tem bactérias unicelulares Unicelulares Com 19 mil genes Nós não passamos Mas mal passamos De uma bactéria Para a gente entender isso Mais ou menos A ciência foi entender Então é importante Que o DNA É um teclado E depende De quem está Teclando a música Nós teclamos Um ser humano Outro tecla Sombrão de milho Mas a gente ficou Naquela coisa Mas o DNA É mágico Ele está lá dentro Enroladinho Nas estornas E o que é o DNA O grande segredo Está no DNA A coisa O Pedro está ali Aí a gente foi Bom, o que ele é Aí os caras falaram Ele é uma fitinha De açúcar Com fósforo E aí sim Tem ele assim A adenina Tinina Guanina E citosina É aí É na adenina Tinina Citosina Vamos ver O que é A citosina A citosina É um Dois Três Quatro Hidrogênios Um oxigênio É bolinha Vamos ver A guanina É a bolinha E a adenina Bolinha E a adenina E a adenina Bolinha E aí é tudo Bolinha Bolinha E gato Ah, então Nós não estamos ali Mas e para que Que serve isso Ah, não É que a ordem Disso vai dizer Os aminoácidos Que vão se juntar ali Para fazer a proteína Que é em todo o nosso corpo Ah, então a coisa está Na proteína E nos aminoácidos Vamos ver os aminoácidos Uma leucina A bolinha Bolinha E a proteína Bolinha Não é possível Mas assim Sabe A pessoa está feliz Está alegre Eu percebo Que tem uma vida ali Vivendo Alegre Feliz Ah Alegre Feliz Ah, então É lá no cérebro Por que Que não falou É lá no cérebro Nós temos os neurônios Que são células Especializadíssimas E eles largam Transmissores Entre eles Que são os chamados Neurotransmissores Se ela está feliz Ela vai estar Largando bastante serotonina Está aí O que é serotonina? Bolinha Está aí A vida cheia de prazer Dopamina Bolinha E aí O que se concluiu Que nós somos feitos de bolinha E que o Pedro Não está ali dentro Assim como o Windows Não é o computador E sim elementos Que acende e apaga Alguém mexe Essas bolinhas E aí tem uma corrente Mente da física Que fala em mente quântica Quântico hoje em dia Está assim A pessoa tem sapato quântico Sanduíche quântico Mas aqui é um bom sentido Do quântico Que é o chamado Não local Ou seja O que a ciência Tem colocado É alguma coisa Não da nossa dimensão Que está dando Mandando essa informação Para que essas bolinhas Se organizem Nesse belo exemplar Que vocês estão vendo Aqui na frente Talvez não tão belo Mas enfim Está funcionando Aqui as bolinhas Que de cima Não consegui manter Mais Que é a chamada Dualidade mente e corpo Mas eu não vou entrar aí Mas eu queria trazer Só essa nossa caminhada Até aqui Agora nós vamos entrar Então Na evolução E transição Que é o momento Que nós estamos passando Então a gente viu Nós éramos lá Um átomozinho De hidrogênio E fomos até Essa complexidade Que os físicos chamam Eles não vão chamar Espírito Lógico Às vezes assim Tem que ter um observador O nome é bonito sempre Alguma coisa Está mandando Essa carga informacional Para o basal Para o cristal E para o ser humano E agora então A gente não domina Mais uma bolinha Em volta de outra bolinha E se Quintilhões Quintilhões É 10 na 18 É muito mais que isso De átomos Trilhões de células Para eles Nós temos bilhões De células Só na fauna E na flora Bactérias Na flora Flora e fauna intestinal Que a gente administra Só no cérebro 100 bilhões De neurônios Imagina Nós administramos Quintilhões de átomos Trilhões de cérebros Bilhões de neurônios Quem que administra isso? O nosso amigo Lívia Quebrando pedrinha Que coisa mais louca Só o nosso córtex Perifrontal Ui, nosso tempo É até as 8 e meia Pode passar um pouquinho Eu vou passar bem um pouquinho Porque me empolgo aqui Desculpe Na época do Freud Por exemplo A coisa mais tchan Que tinha Era a máquina a vapor Então era o tchan As máquinas a vapor Então tudo se pensava Em máquina de vapor Então eram as pulsões A pressão do inconsciente Agora o tchan é computador Então a gente fala Em programação Do cérebro Mas nós estamos Muito distante De um cérebro Verdadeiro É muito mais complexo Muito mais rígido Ele é plástico Ele se remodela Ele é muito mais impressionante E é essa criatura Que tem uma coisa dessas Então total inconsciência De nossa complexidade Como foi possível isso? Um projeto do alto Ou seja Fomos o tempo todo Cuidados para isso Então como eu falei Invadido por massa Viscosa Que fez toda a nossa vida Se formar Tentando olhar Então agora A compreensão Em dois mundos A própria física Diz assim Lembra que eu falei Quando deu a explosão É como se houvesse Varetinhas Fazendo os algodão doce Essas varetinhas Na verdade Eram Vórtices gravitacionais Como que surgiram Vórtices gravitacionais Depois do Big Bang Então um grande grupo De físicos Vem de antes do Big Bang Tinha alguma coisa Antes do Big Bang Então já tem coisa Antes do Big Bang Que Emmanuel nos fala Outros devem falar Que existem universos paralelos Que não tem como explicar O nosso Outros multiversos Eles tentam apalpar O plano espiritual Branas Não vamos deter muito Mas o Steph Walken Que sempre foi materialista O último trabalho Antes de ele desencarnar Foi junto com o Thomas Hertog E eu gosto muito Dessa foto Do Thomas Hertog Porque eu acho Que é bem assim Que a gente fica Tentando entender A grandeza A beleza do universo Eles concluíram E o Steph Walken Foi publicado Logo em seguida O desencarno dele Descreve Uma realidade Na qual O nosso universo Observável É derivado De um universo Maior Inobservável Olha que espetáculo Isso Então existe Um universo Muito maior Que está Trabalhando E dirigindo O nosso Somos cuidados Pelo alto Ou seja Um universo maior Inobservável E nós vamos encontrar Uma evolução Em dois mundos Ao influxo Do próprio Senhor Supremo Operam as inteligências Divinas A ele agregadas Em processo De comunhão Indescritível Quem são essas inteligências? A que estão fazendo As primeiras estrelas As primeiras Galáxias Os grandes Devas Da teologia Hindu Os arcanjos Da interpretação De variados Tempos religiosos Constroem Os sistemas Na imensidade Então se esses Devas Estão construindo As primeiras Estrelas E as primeiras Galáxias Não são Do nosso Big Bang Olha o tamanho Da coisa Aí o cérebro Mas faz assim Porque já eram Jesus diz assim Antes que fostes Eu já era Antes que tu fosse Um átomozinho Eu já era E estava te ajudando Lá Converte-nos Em habitações Cósmicas Múltiplas situações E adiante Somos Imensamente Cuidados pelo alto Muito mais Do que nós Podemos imaginar E há muito mais Tempo Do que nós Podemos imaginar E a gente A gente ainda trava Sem ovo Então quando nós Estávamos nessa fase Já de caçadores Coletores Ou seja Bem adiantados Já como Homo sapiens Dois milhões E quinhentos Mil anos De Homo Nós éramos Macaco Depois viemos Astroloptecos Que ainda não eram Homo E aí entramos No Homo Dois milhões E quinhentos Mil anos Como Homo Então se alguém Aqui está com pressa Relaxa Pessoa Relaxa Porque a coisa É com calma E infinita O que conquistou Conquistou para sempre Mas nós andávamos Em grupos Do máximo de 20 Porque eles localizaram Lá no Zandertal Que nós não tínhamos Condições de ter verbo Ainda nem Na estrutura Da nossa faringe Então a gente Meio que só grunia E portanto Não se entendia Então mais de 20 Dava pau A gente andava Só em grupinhos de 20 Quando se encontrava Até hoje Melhor os grupinhos Menores E violência Brigas Canibalismo Troca genética Na marra Nessa base E aí a espiritualidade Se a outra palestra Trabalha O nosso sistema Fornador E nós conseguimos Começar A verbalizar E aí A nos compreender Compreender o outro E ter grupos maiores É nesse momento Que os espíritos Dizem isso É isso que eu acho lindo O homem Que lascava a pedra E que se escondia Na furna Escravizando os elementos Com a violência Da fera Nós éramos uma fera Fera contra feras E matando indiscriminadamente Para viver Mas eu matando Tudo que podia para comer Não tinha Convidado pelos instrutores Amigos Que lhe amparam a senda Passou a indagar Sobre as causas Das coisas A gente começou A verbalizar E com o verbo A gente pode pensar Porque sem verbo A gente não pensa A gente começa A pensar Observa-se Tocado por estranha Metamorfose O que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? Parece que a gente estava Acordando Vê instintivamente Que não mais poderia Se poderia Guiar pela excitabilidade Dos seus tecidos orgânicos Ou pelos apetites furiosos Herdados dos animais Só busca do prazer E violência E aí vem a palavra-chave Nós somos desligados Lentamente Dos laços mais fortes Que prendiam as inteligências divinas A lhe tutelarem o desenvolvimento Nesse tempo eu estava vendo Um videozinho Dos Alces Pastando Na National Geographic E eles estavam pastando Naquela coisinha Meia tranquilo Nas savanas africanas Daí que um pouquinho Vem um leão E pula E todos correm Aquela coisa E o leão pega um filhote Que era mais indefeso No momento que o leão Pega o filhote O filhote cai Todos param E ele fica comendo O filhote E os outros assim A um metro Dois distantes Ou passando Se fosse nós Já diziam Ah Já estavam filmando Botando na internet Não dormiam uma semana Mas eles não tem Pensamento contínuo Eles estão Um sonambulismo Anestesiados Naquilo Só tem que fazer O ataque e fuga Deu a fuga Passou Pronto Agora é pastado E nós éramos assim Só que chega um momento Que a gente é acordado Mas bom Agora vamos acordar Então nós estamos Levados Conduzidos Nesse processo Agora é o momento De acordar Desligado Lentamente Para que se lhe afirmem As diretrizes próprias É o momento É o momento de crescer Olha que lindo isso E esse é o momento Que nós estamos vivendo Ainda estamos vivendo Esse momento Sente-se sozinho Esmagado Pela grandeza Do universo A gente tem Uma certa Saudade Daquela anestesia Amorosa Dos amigos Que nos conduziu Agora a gente tem Que meio que Agir por conta Prova A gente dá vontade Ah, eu queria Ficar Não, tem que pensar Só viver Com medo Então alguns de nós Ficamos assim Até hoje Coisa assim Ou então percebe Que não mais pode Obedecer cegamente Aos impulsos Da natureza Ao modo dos animais Sabe Gurla, sexo Alguns de nós Ficamos assim Ah, né Mas estava tão bom Naquela época Mas sim que ele Carga agora O dever de superar E os mecanismos Como quem vê No mundo em que vive A própria moradia Curaol Cuja ordem Requisita apoio E cooperação Sabe Quando a criança Desagoga Arruma o teu quarto Foi então Que Em se reconhecendo Ínfimo e frágil Diante da vida Compreendeu Que perante Deus Seu criador E seu pai Estava entregue A si mesmo Hora de caminhar Meu amor Agora Tu tem que caminhar Com os próprios Pezinhos E é isso Que nós estamos Sendo convidados Vai Vai caminhar Olha que lindo Isso Quem é da área jurídica O princípio Da responsabilidade Havia nascido Porque até então A gente estava Completamente sonâmbulo Agora A gente é responsável E aí começam a surgir Claro As aldeias As cidades No nível de violência Animal Que nós éramos Sempre fomos Indescritível Surge nós Antes era caçador e coletor No momento que começa O processo agrário A terra Passa a ter valor Antes a mulher Era tão valiosa Quanto o homem No grupo Principalmente Ela era endeusada Por ser a geradora Da vida Mas no momento que eu tenho Que defender uma guerra O mais forte Uma terra E aí surge o patriarcado Os machismo Os duelos Escravidão Guerras Nós aprendemos Mas sempre Embora a gente estivesse Olhando para a terra Sempre amparados No aprendizado Da nossa caminhada E nunca sós Os dois planos amparados E periodicamente Esses amores do alto Vêm à terra Como Krishna Ensinando a Juna O amor A compreensão Um Buda O iluminado Ensinando que A vida era muito mais ampla Do que Os desejos Que nos prendiam Nos escravizavam Que nós podíamos viver Sem sofrimento Ele ensina o caminho Do não sofrimento Um Francisco de Assis Em plena Idade Média Em 1200 Aquele horror Ele vem e reacendeu O amor na terra Uma criaturazinha A reacender O amor na terra Enfim Esses amores Vêm periodicamente Nos puxar para cima Vamos lá Porque eu já vi É lindo Vamos adiante Essa alegria Na vida Eu botei vida Entre aspas Porque as vezes Eu ouço as pessoas Falarem assim A minha vida Como se estivesse falando Assim Eu nasci ali E vou morrer aqui Isso é muito medíocre Isso é essa vidinha Que a minha Já está se desmanchando Eu já estou Se vocês notarem Eu já não jogo Aquela franja A minha vida É o infinito Infinito para trás Infinito para frente Quando então eu vivo O dia de hoje O meu hoje O hoje É o presente infinito O ontem passou O amanhã de Deus Mas o hoje É o presente infinito Que todos nós estamos agora Agora vivendo O presente infinito Olha a grandeza disso E o próprio amorzão Vem nos convidar Então a grandeza espiritual Sair dessa massificação Que a gente anda Meio com um boizinho E a gente passou E a gente passa De ter Fazer Aparecer Que é o que a gente vivia Até então E agora Essa época Que nós estamos vivendo Cada vez mais Está nos cutucando Sobre valores Que não é ter Fazer Aparecer Mas ser Ser uma pessoa centrada Ser uma pessoa equilibrada Ser uma pessoa amorosa Ser uma pessoa em paz Não adianta eu ter E não ter paz Não adianta eu aparecer E estar sempre angustiado Não adianta Ser O tesouro Onde os ladrões não roubam E as traças não roem É dentro de nós mesmos E quando a gente percebe Esse infinito Esse tesouro interno Crescer E fazer crescer E essa escola linda Olha a beleza Na nossa escola Flores Frutos Pássaros Para nós desenvolvermos Nós só podemos É caminhar com alegria Esse levantar Que nós ainda De vez em quando Tropeçamos Levanta de novo E segue Desse embrutecimento Em que nós estamos Para a ingilitude Que nós somos convidados Todos nós estamos Seguindo essa caminhada Conquistando a ação Com lucidez Ou seja A gente começa a pensar Antes de falar E agir A companhia A produção Quando a gente Quita as nossas dívidas A gente passa a estar Ao lado do que amamos O trabalho Por prazer E principalmente O retorno Nos braços do pai Agora Conscientes Então esse retorno Desligado Eu vou pular aqui Por causa do nosso tempo Esse retorno ao pai Essa promoção Quando nós voltamos Os braços do pai Agora conscientes Pai Que queres que eu faça Quando a gente vive Entregue ao pai Lembra A gente contou Desculpa Vou repetir uma piada Eu já contei Lembra Começa aquela revolução Uma cidadezinha Aquele tiroteio Vocês lembram disso E aí Dois Muito religiosos Se escondem Atrás de uma mureta É bala pra cá Bala pra lá E um olha No fim da rua Tem um mato imenso Assim E ele sai correndo E o outro Que era cheio de fé Diz Que isso fulano Deus é grande Ele diz Sim Eu sei Deus é grande Mas o mato é maior E vum E nós fazemos isso Deus é grande Deus é amor Deus cuida de mim Mas E o dólar nessa altura E a gente não Não se entrega a Deus E não saboreia a vida Ainda não nos entregamos Nós estamos indo Eu e o pai somos um Quando nós somos realmente um Com o pai Pai seja feita a tua vontade Porque a tua vontade Melhor pra mim Há milhões Milhões e milhões De anos Então esse encontro Consciente agora Não mais inconsciente Mas consciente Com o pai Emmanuel nos coloca assim No instante divino Dessa glorificação Deslumbra-se a alma Ante as perspectivas Do infinito É que Algo estranho Aconteceu aí dentro Na cripta Misteriosa Do coração Olha que lindo isso O filho achou O seu pai Em plena eternidade Que coisa linda E todos nós Passamos esse momento Assim Ai pai Que trouxa que eu era Como é que eu não percebi isso E aí um Pedro Exitante Medroso Que negou Se torna aquela pedra Curando Curando Fazendo E alicerçando o evangelho Não andeis ansiosos Por coisa alguma Já dizia a Paula Dois mil anos Nós estamos custando Pra aprender Eu de mim mesmo Nada posso Mas tudo posso Naquele que me fortalece Eu me ligo a Jesus Se eu me ligo Se eu me ligo Ao pai Aí tudo vai Toda a vida Vai se harmonizar Porque quem anda Na luz Não anda entre elas Deus pelas mãos Maravilhosas De Paulo Pelas mãos de Paulo Fazia maravilhas O evangelho Não nos diz Que Paulo Fazia maravilhas Mas Deus Fazia maravilha Pelas suas mãos E é isso Que nós nos entregamos Eu já conheci Aquela frase Do Paulo Quando eu vi Essa aqui Eu de mim mesmo Nada posso fazer Quem é que diz Também isso? Se ele disse isso É nós nos entregarmos Ao pai E eu tinha mostrado Pra vocês Aquele universo Escuro E aí de repente Começam aquelas estrelas A brilhar Eu acho que o momento De transição Que nós estamos passando Na terra Era assim Se nós pudéssemos olhar Espiritualmente A terra estava assim E lentamente A criatura humana Começa a se iluminar Aqui e ali A gente recebe Os e-mails Pessoas que a gente Nem imaginava Que iam pensar em Deus Mandando umas mensagens Poxa O fulano Que legal E curtindo as coisas Porque nós estamos Acendendo É o momento De nós Acendermos O retorno Nos braços do pai E o filho Que se religa ao pai Essa é a transição Que nós estamos vivendo A classificação Dos homens Primeiro Era o planeta Primitivo Nós estávamos lá Quebrando pedra Depois Provas e expiações Que era o que nós Estamos envenciando Até a pouco Pauleira e pauleira E o que nós estamos Entrando agora? Planeta de regeneração Os justos Herdarão a terra A ciência É um potencial Esplendoroso De crescimento Em todos os sentidos E vamos viver aqui Os filhos de Deus Cada vez mais A gente percebe Os que querem amar Os que querem paz A gente não quer mais bobagem A gente quer viver em paz E isso Os justos Herdarão as terras Esse é o nosso caminho Ora Para encerrar Jesus nos diz assim O servo Não fica para sempre Na casa O filho Fica para sempre E Emmanuel nos diz assim Na sua exemplificação Ensinou Jesus Como alcançar o título De filiação A Deus O trabalho ativo E incessante De Jesus Ou seja Sempre vai Para Não te detém Segue fazendo O que tu puder Ajudando Fazendo O desinteresse O desprendimento Dos interesses inferiores Do mundo Isso não me serve mais Chega Não é legal Esse filme não é legal Esse tipo de notícia Não é legal Esse tipo de comida Não é legal A gente começa A ficar mais leve E a perfeita submissão Dos designos divinos Quando dizem Pai Como ou não como Falo ou não falo Olho ou não olho Vou ou não vou Isso se torna um automatismo Eu e o pai Começamos a ser um E a gente sente Um acalento Uma paz Interna profunda Isso foi o que Jesus Nos ensinou Muitos homens Olha que linda Essa frase de Emmanuel Notáveis Pela bondade Homens bons Pelo caráter De diamante Puros Sacerdotes dignos Nós podíamos botar Aqui também Palestrantes Maravilhosos Passistas Espetaculares Médiuns Esplendorosos E crentes Sinceros Poderão ser Dedicados Servos Do autismo Ou seja Dedicados Ao alto Mas o Cristo Induziu-nos a ser Mais alguma coisa Convidou-nos a ser Filhos E não servos Esclarecendo que Esses ficam Para sempre Na casa E os servos Esses muitas vezes Experimentam Modificações Nem sempre Permanecerão Ao lado do pai E aí Palpita a essência Da lição O mestre Alundia o cego Com pessoas Sentidas De vários Interesses próprios Eu amo a Deus Mas eu tenho que Fazer aquela aplicação Os filhos Todavia Possuem Interesses Incomum Com o pai Pai O que queres Que eu faça Os primeiros Servindo a Deus E a si mesmos Porque como servidores Aguardam A remuneração Podem sofrer Ansiedades Aflições Delírios E dores ásperes Os filhos Porém Estão sempre Na casa Isto é Permanecerão Em paz Porque estão Com Deus Superiores As circunstâncias Mais duras Porquanto reconhecem Acima de tudo Que pertencem A Deus Filhos De Deus Cidadãos Do Universo E tudo tem seu tempo Nessa caminhada E o nosso amorzão Já nos deu Esse tempo Primeiro a erva Depois a espiga E por último O grão cheio Na espiga Era isso Muito obrigado É a primeira hora É a segunda hora É a segunda hora É a segunda hora É a segunda hora